Fala galera, bom dia! Estamos agora indo para a pesagem. O Luiz já está com tudo ok, já conferiu, já está tudo certo. E hoje é isso. Hoje a gente participa dessa pesagem e vamos acompanhar um pouquinho a categoria juvenil. Tá joia? Até mais! Chegando agora aqui no Parque Olímpico para a pesagem. Vou salto taekwondo. É isso aí! Aqui eu fiquei de encontrar o Márcio, a Raíssa e a Marina. São alunos antigos, né? Eu tive o grande prazer de dar aula. O Márcio pegou faixa preta e está passeando aqui pelo rio. Conversamos e vou ter a alegria de encontrá-los aqui. Nós já chegamos no ginásio. Os árbitros estão se reunindo para o dia de hoje. que é o Cadete Júnior. E vamos lá para a pesagem. Já achei a área de aquecimento. Só o ponto para hoje. Chegamos bem cedo para a pesagem do Luiz. Então, está super tranquilo. Aqui já tem a fila da pesagem. Ao Luiz. A competição já está correndo. Aqui tem o pessoal do Paratai Kondô. Reunido. Hoje eu ganhei um crachá novo. Olha que bacana. De VIP. Muito legal. Começou a fila da pesagem. Liberada a pesagem. O Luiz está lá atrás. Você levou? Bem grande a fila. Isso aí. O pessoal da Colômbia chegando. Levamos um susto na pesagem. O Luiz estava pesando na balança dele. Quase dois quilos abaixo. Aqui pesou um acima. Agora está perdendo peso. Estou fazendo os exercícios para baixar. A pesagem deu ok. O Luiz agora é faceiro. Bateu peso. Agora comeu um pouquinho. Agora estou indo encontrar o grande aluno Márcio Bandeira. E sua família. Já estão lá. Bom, terminamos a pesagem hoje. Tudo certo. Agora descansar e nos preparar para as lutas de amanhã. Isso aí. Valeu.